É para mim uma grande satisfação e eu vou retornar aqui a mais uma versão do nosso curso de formação inicial dos magistrados do trabalho, no caso 15º, já se vão muitos cursos. Uma rápida apresentação necessária, talvez vocês já me conheçam, eu sou juiz do trabalho de carreira, José Roberto Freire Pimenta, desde 2010, ministro do Tribunal Superior do Trabalho e ingressei na magistratura do trabalho na mesma época da promulgação da nossa Constituição, de 1988. Meu concurso foi no decorrer desse ano, de 1988, tomei posse em dezembro de 1988, já depois de 10 anos de intensa atividade como advogado, formado na Universidade Federal de Minas Gerais, faculdade de Direito em Belo Horizonte, atuei como advogado não apenas na área trabalhista, também intensamente na área trabalhista, fui procurador do Estado de Minas Gerais, não nessa área, e ingressei justamente quando a Constituição Democrática de 1988 estava sendo promulgada, foi promulgada em outubro, tomei posse em dezembro. Paralelamente, fiz o doutorado em Direito Constitucional pelo Universidade Federal de Minas Gerais, e, após o doutorado, reingressei, já havia atuado anteriormente na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais, como professor da graduação, e ingressei, depois do doutorado, na pós-graduação em Direito do Trabalho, junto com Maurício Delgado, com Márcio Túlio Viana, que já esteve aqui, nossos colegas e outros, Luiz Otávio Linhares Renaud, atual vice-presidente administrativo do TRT da Terceira Região, e temos atuado, desde então, continuo vinculado ao programa de pós-graduação, mestrado e doutorado de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Católica, da PUC de Minas Gerais. É verdade que, depois da minha vinda para cá, só na pós-graduação. Graduação, evidentemente, é impossível. E temos atuado intensamente também nessa área. Como podem ver, e eu não estou falando isso à toa, a minha perspectiva profissional e pessoal sempre foi de procurar integrar, numa atuação a mais próxima possível, essas vertentes de magistrado e a vertente acadêmica, na área de Direito Constitucional e de Direito do Trabalho. A minha perspectiva lá na pós-graduação, inclusive, é interdisciplinar. Procura, o mais possível, aliar a teoria à prática. E é por isso que estou fazendo essa longa apresentação. Essa é a perspectiva. E, paralelamente, também, eu atuei, nos últimos anos, ainda em Minas Gerais, no Conselho Consultivo da Escola da Magistratura de Minas Gerais, cujo modelo foi remodelado no início da década passada pelo atual ministro Vieira de Mello Filho. Os senhores não tiveram contato, ainda vão ter com ele. Ele vai dar um módulo aqui também. E eu ingressei no Conselho Consultivo da Escola, atuei como coordenador acadêmico da Escola da Magistratura de Minas Gerais. Esse modelo, de certa forma, influenciou na implantação aqui da Enamate. E eu também fui escolhido pelo Tribunal Superior do Trabalho para integrar o Conselho Consultivo da Enamate nos dois primeiros mandatos. No mandato inicial de criação, de implantação, com o ministro Ives Gandra na direção, depois o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, ministro Levenhagen, e fui reeleito, reconduzido para um segundo mandato. Depois, quando eu fui nomeado ministro, a minha vaga era de desembargador, então saí do Conselho da Escola. Mas, de qualquer maneira, estamos ainda continuando a colaborar com a Enamate. Estou agora no Cefast, que é o Conselho de Formação dos Servidores aqui do Tribunal Superior do Trabalho. Vejam, esse módulo que vocês começaram a ter na semana passada, na segunda-feira passada, com o professor Thomas Bustamante, vocês tiveram uma longa aula, uma longa tarde, eu obtive já o DVD, assisti essa aula no fim de semana. Depois de preparar as sessões da semana, nas horas vagas, a gente assistia a aula. Então, eu já assisti a aula que vocês tiveram, a tarde de segunda-feira. Eu achei necessário, realmente, não tivemos contato pessoal prévio, mas eu achei necessário, justamente, ter uma ideia clara do que foi discutido, justamente para evitar repetições. Esse módulo foi concebido por nós, eu, Giovanni Olson, quando montamos o curso. Me parece um módulo essencial para os magistrados do trabalho que estão iniciando a sua atividade. é justamente a necessidade de se manter permanentemente ligado, e só usá-lo quando necessário, evidentemente, sem exageros, o radar constitucional, o chamado radar constitucional, que a doutrina tem salientado. O juiz do trabalho, já dizia, canotilho, num memorável congresso da Anamatra, de 1994, já se vão muitos anos, ele fez a abertura em Porto Alegre, e ele falou na abertura, falando exatamente como o juiz do trabalho, como o juiz constitucional do trabalho, o juiz das causas trabalhistas com significado e repercussão constitucionais. A necessidade desse radar constitucional estar permanentemente ligado, não para se usar desnecessariamente nos casos simples, nos casos fáceis, mas justamente estar ligado para que nós, de repente, percebamos aquilo que está subjacente a uma demanda aparentemente singela, aparentemente rotineira, nesse turbilhão de causas iguais, repetitivas, massificadas, que todos nós enfrentamos até hoje. Eu, depois de 25 anos de atuação como magistrado do trabalho, e aqui no TST, isso é muito claro, os senhores já têm uma ideia, e essa semana, me parece, vão começar a assistir as sessões, aqui nas turmas e na SDI. é na próxima semana, não é? É na outra semana ainda. É na outra semana. Na outra semana tem a sessão das turmas, ou é nessa? Nessa também tem. Nessa tem a SDI, vão começar pela SDI, na quinta-feira, dia 14. Eu estou com o programa aqui. E na semana seguinte é que vocês vão assistir as sessões das turmas, na quarta-feira seguinte. Pois bem, paralelamente, e aqui a minha enorme dificuldade, é o pouco tempo que nós vamos ter para discutir tudo isso tão interessante. O professor Thomas teve uma tarde inteira. Nós vamos ter muito menos tempo, até às 11 horas, com intervalo às 10. Mas aquela aula teórica, sem dúvida, teórica, acadêmica, mas muito interessante que ele deu, vai nos permitir não ficar repetindo aqui todas essas questões. E eu sei muito bem da ansiedade de todos pela praticidade, pela discussão dos casos práticos. nós sempre implantamos, tanto em Minas Gerais quanto aqui, um sistema de avaliação recíproca, de perguntar para os alunos como é que foi o curso, quais foram as dificuldades, etc. E a reclamação e a ênfase recorrente de todos é mais prática, mais prática, mais prática. O que é fundamental e que a gente considera necessário. Mas não podemos perder de vista a necessidade de um marco teórico, de saber o que estamos fazendo. Depois que vocês mergulharem, e alguns já mergulharam, no turbilhão, na linha de montagem de tempos modernos das salas de audiência, não vai dar tempo, não vai dar tempo mais. Quer dizer, é preciso ter uma formação sólida, saber o que estamos fazendo, o que se espera do magistrado do trabalho e o que é necessário fazer para não virar um mero carimbador de sentenças de horas extras, de adicional noturno, etc. Então, é disso que nós vamos procurar falar rapidamente. E a minha perspectiva vai ser fazer uma pincelada rapidíssima do marco teórico. Eu sei que a aula já foi extensa, detalhada, mas é só para a gente ter a moldura do que o professor Thomas Bustamante fala, uma moldura, mas para saber o que fazer e como manejar os chamados casos difíceis. E eu trouxe quatro casos que me pareceram emblemáticos, todos eles dos quais eu participei. Evidentemente, não significam que sejam casos modelo no sentido de ideal, mas são casos concretos, difíceis, com os quais eu me deparei. Um, ainda regional, do TRT da Terceira Região, e três, já aqui, do Tribunal Superior do Trabalho. E os casos se repetem todos os dias, todas as semanas, em todos os períodos. E eu peço desculpas pelo volume do material que vocês já receberam. Eu sei que é enorme. Eu sei disso. Vocês receberam eletronicamente. Eu achei que, eletronicamente, talvez a pessoa nem se anime a abrir tudo, a ler tudo. São notas degravadas, são acórdãos, sentenças. É muita coisa. E eu procurei imprimir também algumas peças mais relevantes, até para podermos acompanhar aqui. Também quero dizer que esse módulo que nós concebemos, ele historicamente foi concebido também com uma parte teórica, uma parte prática, mas ele tem sofrido remodelações ao longo dos semestres, ao longo dos cursos. Inicialmente, nós concebemos esse módulo para ser ministrado, a parte teórica, pelo professor, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E eu ficava com a parte prática. Eu fiquei com a parte prática. E fizemos um diálogo bem interessante. Eu trazia outros casos, eu ainda era desembargador do TRT, trazia casos regionais. Trouxe esse primeiro caso, ainda é um caso que eu já trazia. E o Barroso achou muito interessantes os casos, porque ele não tinha uma experiência, uma vivência tão intensa na área trabalhista. O professor Thomas já tem alguma coisa, falou sobre terceirização, falou sobre, já tem alguma visão. Mas também não é exatamente um colega, um magistrado do trabalho. E eu trazia a abordagem concreta, prática, dos casos difíceis na esfera trabalhista. Depois, ao longo do tempo, o professor Barroso teve que se afastar, eu assumi o módulo inteiro, o tempo era maior. E depois, agora remanejado novamente, preferíamos deixar o módulo teórico para um outro colega, professor. E eu fiquei com a parte prática, até porque o tempo aqui é terrível. E, nesse sentido, esse módulo também reflete uma disciplina inteira que eu dou por um semestre na pós-graduação de Minas Gerais. Um semestre inteiro para falar exatamente sobre a biogênica constitucional e jurisdição em direitos fundamentais sociais. Então, aqui, agora, é uma pincelada muito rápida. Não há nenhuma pretensão de esgotar um assunto tão vasto. O que eu quero dizer, de novo, vamos dizer assim, sem reiterar tudo aquilo que foi muito bem colocado pelo professor Thomas Bustamante, é a nossa perspectiva concreta como magistrados do trabalho. Não vou falar aqui do nosso ambiente pós-positivista, da superação do positivismo, isso já foi bem abordado, e compartilho inteiramente da mesma visão. Embora a minha formação no bacharelado tenha sido eminentemente positivista, ainda durante a ditadura militar, na década de 70, e lutamos para redemocratizar esse país, e tenho orgulho de dizer isso, que nós conseguimos, afinal de contas, promulgar uma Constituição democrática com vários defeitos, mas com muitas virtudes. E a nossa luta, a luta de toda a sociedade brasileira e de nós, operadores do direito em geral, e também dos magistrados, é a luta diária, insistente, tenaz, pela concretização dessas normas constitucionais democráticas que nós conseguimos conquistar em nosso país. Quando eu ingressei na magistratura, em 1988, eu tinha essa perspectiva muito clara, que eu ia tentar, na medida da minha possibilidade, dentro da lei, dentro da competência constitucional que me estava sendo atribuída, tornar realidade as promessas generosas desse texto constitucional democrático que foi conquistado pela sociedade brasileira. O sucesso foi relativo, o sucesso foi parcial, mas eu ainda não desisti. E acho que nós devemos continuar em prol dessa transformação da sociedade brasileira através das normas democráticas dessa Constituição, que visa implantar, na realidade, um Estado democrático de direito, um Estado social e democrático de direito. E, nesse sentido, como já dizia Canotilho, se nós, juízes do trabalho, no nosso dia a dia, nos nossos casos concretos, não fizermos isso, ninguém fará. Não haverá quem faça. os operadores do direito nem sempre pedem tudo corretamente e não estou propondo nenhum tipo de juiz Robin Hood ou de ativismo judicial exacerbado para conceder além do pedido, nada disso, evidentemente não. A técnica processual é uma garantia essencial de todos os jurisdicionados, devido processo legal, adjetivo e substancial, são garantias que devem ser respeitadas, preservadas, implantadas. Nada disso, não me entendam mal. Mas há um potencial enorme de possibilidades que podem ser tornadas realidade através do bom uso da técnica, da teoria e da técnica, teoria que sirva à prática. e nesse sentido é isso que é importante perceber. Nós, juízes do trabalho, é que seremos os artífices nos nossos casos que recebermos, evidentemente, o princípio da demanda também tem que ser respeitado, evidentemente, não há nenhuma dúvida quanto a isso, mas nós é que tornaremos ou não realidade a Constituição. E os direitos fundamentais e, principalmente, os direitos fundamentais sociais, para não falar dos princípios basilares da República e do Estado brasileiro, do Estado democrático de direito. E isso num campo, no campo social, no campo das relações do trabalho e, principalmente, das relações do trabalho subordinado, não apenas nelas, depois da Emenda 45, principalmente, mas, principalmente, principalmente, nas relações do trabalho subordinado, essas relações, elas têm que ser percebidas como relações que têm, em grande parte, direitos fundamentais em jogo, direitos fundamentais sociais. Vou apenas lembrá-los da existência das várias dimensões ou gerações de direitos. O direito do trabalho surge, historicamente, no mesmo momento em que o constitucionalismo liberal se transforma em constitucionalismo social, em constitucionalismo democrático. A ideia do Estado liberal de direito se transforma no Estado democrático de direito. Não dá para falar aqui disso, mas é preciso perceber que é exatamente no momento em que a ideia de democratização do Estado, de ampliação do sufrágio, o sufrágio deixa de ser censitário para ser sufrágio universal. Estou falando do século XIX, já não estou falando apenas ou só do triunfo inicial das ideias liberais na Revolução Francesa, Revolução Norte-Americana, nem só das Revoluções de 1848, mas também, já estou falando do período posterior, em que os Estados, pouco a pouco, se democratizam. E, quando se democratizam, o que significa isso? Significa que os trabalhadores passam a ter voto e se organizam em partidos políticos e começam a surgir as leis trabalhistas. É o mesmo processo. Não é por acaso que o direito do trabalho nasce na segunda metade do século XIX e início do século XX, quando a ideia democrática se aprofunda. Não foi por acaso. É a partir desse momento que surgem leis que contemplam esses interesses e esses direitos novos, chamados novos direitos. Hoje já são velhos e ainda lutamos por concretizá-los. Não são os novos direitos que a doutrina de hoje fala. Os novos direitos são direitos do meio ambiente, direitos do patrimônio histórico, etc. Os direitos difusos, os direitos e interesses difusos, os direitos coletivos e sindicatos distritos. Já é uma nova perspectiva. Mas eram novos direitos quando surgiram. E o direito do trabalho se estrutura nesse ambiente. Um ambiente com idas e vindas, com avanços e retrocessos históricos, com ditaduras, com regimes autoritários, com a ideia fascista que surgiu depois da crise do liberalismo na Primeira Guerra Mundial e que, felizmente, não prevaleceu. A Segunda Guerra Mundial tem esse grande significado da derrota fragorosa dos ideais, entre aspas, é até difícil chamar de ideais nazifascistas, ideais regressistas, ideais antiliberais, reacionários, de desigualdade, de guerra, de força militar. Bom, nazifascismo. Todos sabem o que significa isso. Mas quase ganhou. Essas ideias quase ganharam na Segunda Guerra Mundial. E não por acaso, nesse momento, é que o positivismo entra em crise, com a derrota do nazifascismo. Não que o positivismo fosse fascista, ou nazifascista. Não era. O positivismo era liberal, mas ele foi impotente para enfrentar as ideias nazifascistas. Ele não conseguiu dar um arsenal teórico capaz de permitir o enfrentamento daquelas ideias terríveis, pavorosas, do nazifascismo. E houve também o ataque do lado esquerdo às ideias comunistas, etc. Mas não vamos falar disso agora. Mas vocês sabem do que eu estou falando. O fato é que, depois da Segunda Guerra Mundial, prevalece um ideário pós-positivista, que resgata novamente para a dimensão do direito a dimensão do valor, a dimensão da ética, da moral, da justiça, as ideias de justiça que tinham sido retiradas do campo dogmático e doutrinário do direito pela teoria pura do direito, pelo Kelsen, vocês já ouviram tudo isso. Mas o fato é que esse é o grande significado do pós-positivismo, o resgate da dimensão valorativa do direito. Barroso tem textos admiráveis a respeito disso, todos conhecem. E outros, evidentemente, mas faço uma remissão direta a Barroso. E me parece que essa é a nossa perspectiva adequada hoje, uma perspectiva pós-positivista. Por outro lado, a partir do momento em que surgem... Vocês receberam o meu esquema ambicioso da aula, é evidente que eu não vou falar tudo isso, mas só para vocês terem uma ideia de tudo que está por trás da discussão dos casos difíceis. Mas é importante perceber hoje que, com o pós-positivismo e com a volta dos valores, a dimensão do direito, valores constitucionalmente positivados, não estamos voltando ao justnaturalismo, que se discutiam valores puros, não positivados. estamos falando de pós-positivismo, que é uma síntese entre a tese do justnaturalismo, a antítese do positivismo e a síntese do pós-positivismo. O pós-positivismo não rejeita a técnica que o positivismo muito corretamente trouxe para a dimensão do direito, mas ele resgata ou recupera novamente a dimensão valorativa, tenta fazer uma fusão das duas. Não se trata do voluntarismo justnaturalista, de declarar apenas os direitos fundamentais, como se fez em 1789. É preciso ter como critério fundamental a norma constitucional. E, nesse sentido, é que temos uma dimensão positivista no pós-positivismo. É preciso partir da norma. Princípios são tratados como normas, eles não são valores apenas metajurídicos. como no justnaturalismo. Pois bem, e nesse momento, nesse ambiente pós-positivista em que é preciso para bem aplicar o direito, não aplicar apenas regras pela técnica tradicional e útil da subsunção, fatos e preceitos, quando com regras claras, regras completas, como o professor Thomas Bustamante mostrou, que as regras são completas. Elas têm a hipótese, elas têm o preceito e têm a consequência. Os princípios, não. Os princípios são mandados de otimização, etc. São menos claros, são menos completos, mas eles são direito, eles são normas jurídicas, eles produzem consequências como as regras produzem, no sentido da força, não no sentido dos efeitos. Os efeitos são menos claros. E isso significa o quê? Que é muito mais difícil ser juiz hoje do que era no século XIX. Essa é a constatação prática que se tem disso. É muito mais difícil, não é uma mera operação de subsunção. E que fique bem claro, só nos casos em que não seja fácil. Haverá casos em que a pessoa fez hora extra, é só contar. E ver se foi pago ou não, ninguém está propondo fazer ponderação num caso desses. De certa forma, aquilo que o Alexi falava. Quando há regra, aplica-se a regra, é evidente. Mas há muitos casos, cada vez mais, em que isso não é possível, em que não é tão simples assim, em que não há uma regra tão clara que resolva aquela lide, aquele conflito intersubjetivo de interesses. sem falar nos casos em que a regra produz resultados contrários à Constituição, ou contrários a princípios constitucionais, é mais sofisticado. Mas haverá casos em que a simples aplicação da regra resolve, e não haverá grandes tensões de princípios atrás desse conflito. Mas é aqui que entra a necessidade da percepção mais aguçada do magistrado, o radar constitucional. e vocês vão ver nos casos que eu trouxe, um caso emblemático em que aparentemente o caso era simples e aqui no TST um ministro mais chato levantou uma questão que me parecia relevante, eu estou falando do caso dos vigilantes do peso, mas em que todas as decisões foram contrárias à reclamante, até aqui, todas, primeiro grau, segundo grau, recurso de revista denegado, agravo de instrumento ia ser desprovido, aí um ministro falou, espera aí, só um minuto, não estou entendendo, mas vamos discutir sobre isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que agora é necessário mais na atividade jurisdicional, e isso não é ativismo judicial, eu preciso também falar rapidamente sobre isso, não é exatamente ativismo judicial, a não ser que se entenda por ativismo judicial, a necessidade que o próprio sistema estabelece para que o magistrado atue de uma maneira mais dinâmica e mais incisiva na solução dos casos, mas não somos nós que buscamos isso, isso nos é exigido pelo novo sistema pós-positivista, se não há regras claras, se o juiz não pode ser apenas mais a boca da lei de que falava Montesquieu, a lei não é clara, a norma aplicável não é clara, então é preciso um trabalho de concretização dos princípios e regras constitucionais que é uma técnica diferente da subsunção, é preciso adotar regras específicas de hermenêutica constitucional, não dá para falar agora de capítulos inteiros ou de um livro inteiro do professor Barroso sobre hermenêutica constitucional, mas são técnicas que as técnicas tradicionais de que fala muito bem por exemplo Carlos Maximiliano, a obra clássica dele que é fantástica até hoje, mas é uma obra do período positivista, quer dizer, são as técnicas tradicionais de interpretação do direito de hermenêutica jurídica, mas a hermenêutica constitucional exige mais. Do que eu estou falando? As normas constitucionais hoje, elas passaram a ocupar o centro do sistema dogmático, do sistema de direito. Mais uma vez, faço remissão a Luiz Roberto Barroso. As normas de direito privado, os códigos, principalmente o Código Civil, deixaram de ocupar o centro do sistema como ocupavam na época do apogeu do liberalismo, do Estado liberal de direito. Hoje, a Constituição finalmente assume o papel para o qual ela foi concebida. Ela assume o centro do sistema dogmático normativo. Não é possível resolver nenhum caso sem ter como referência a Constituição e as normas constitucionais. É preciso passar por elas para se chegar à solução do caso concreto. Agora, as normas constitucionais são muito mais genéricas, muito menos precisas do que as normas codificadas, do que as normas do direito infraconstitucionais. Então, além de se exigir na aplicação direta delas, é outro princípio fundamental, a aplicabilidade direta das normas constitucionais, sem a necessidade absoluta e automática da mediação do legislador infraconstitucional, porque senão elas se tornam inoperantes, porque senão elas se tornam meras promessas, e aí vamos partir para o mandado de injunção, etc. Quer dizer, o paradigma hoje é outro. É preciso concretizar e aplicar, se necessário, diretamente as normas constitucionais. Agora, se é assim, se as normas são menos claras, se não são completas, naquela visão do professor Thomas Bustamante, o juiz tem um papel maior a desempenhar. É da lógica do novo sistema que nós, juízes, tenhamos que fazer mais. na aplicação do direito aos conflitos intersubjetivos de interesses no caso concreto do que o juiz tradicional, do que o juiz liberal. do que o juiz A CIDADE NO BRASIL